E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, vou fazer um vídeo aí bem legal. Vocês falaram bastante como eu faço para manter os meus peixes tão tranquilos, né? Tendo em vista que é um comunitário. Eu estou dando o exemplo do afaro asiático, que não é totalmente asiático, mas o que predomina aqui dentro são peixes asiáticos, tá? Então, eu vou dar um exemplo desse aquário aqui, que é um aquário que era para ser o mais temperamental, por assim dizer, daqui de casa. Onde temos um ciclídeo, que é o Papatexas. Temos uma tricogáster azul, que é dita como uma tricogáster mais agressiva, entre os outros tricogásteres. Temos colisa, que às vezes também é um pouco chata, pode acabar beliscando algum peixinho ali, outro peixinho aqui, e seus semelhantes também, tá? Entre outros aqui, que eu já vou falar já, já, um pouquinho mais aprofundadamente, do que eu faço para mantê-los todo mundo bem, né? Como vocês podem ver, eles estão nadando com tranquilidade aqui. Então, fiquem ligados aí, que após a vinheta, nós vamos falar sobre a agressividade dos peixes. Valeu? Pois então, meus amigos e amigas, vamos conversar agora sobre a agressividade de alguns peixes, né? Bom, esse é um bom exemplo, que é um aquário asiático, né? Nós temos aqui colisa, nós temos uma tricogáster que, por sinal, está do lado dela. Muitas pessoas falam que é um tanto quanto perigoso manter tricogáster junto com colisa, por serem peixes bem parecidos, né? Então, eles podem acabar confundindo com seus semelhantes e acabar brigando. Primeiramente, eu vou falar para vocês qual é a minha fauna aqui. Muitos de vocês já sabem, né? Mas só para deixar bem frisado aqui. Bom, eu tenho uma tricogáster azul, que é dito como o tricogáster mais agressivo, né? Entre os outros. Tenho uma colisa mel, tenho um papa texas, que está morando aqui temporariamente, tá? Em breve, ele vai sair daqui. Para quem não sabe, ele vai para o aquário de 200 litros, que muito em breve ele será montado, tá? Muitas pessoas já sabem disso. Eu tenho um polipteros pequenininho também, que logo, logo vai para o aquário de 200 litros também. Então, o polipteros e o papa texas estão morando aqui temporariamente, tá? Não é para sempre. Até porque não é uma litragem adequada para eles. Esse aquário aqui tem 100 litros, tá? Eu tenho aqui um peixe muito querido para mim, tá? Eu gosto muito desse peixe aqui. Um peixe bem raro de encontrar aqui no aquarismo, principalmente no Brasil. Ele tem diversos nomes afora, tá? Inclusive, ele não tem ficha técnica aqui no Brasil ainda. O nome dele pode ser Morunda Morunda, né? Pode ser também Topo Spotted Guildion ou Rob Estreado, né? Vai depender aí de quem achar interessante chamá-lo, né? Tem muitas pessoas que até confundem esse peixe com peixe Amoré, mas não é. Não tem nada a ver com peixe Amoré. O Morunda Morunda, ele é muito mais colorido. O Amoré não tem essa quantidade de cores. Mas, enfim. Eu também tenho esse peixe, que ele pode ser um pouquinho territorial, mas não é nesse caso aqui. Eu tenho alguns Barbos Neons aqui, que são os mais tranquilos desse aquário. Eles são peixes aí de grupo, então eles só passam o dia inteiro nadando, são bem ativos, né? Como vocês podem ver. E tem um casalzinho de peixe paraíso, que esses sim são peixes aí que podem ser muito agressivos, tá? Tem pessoas aí que já até comentaram aqui, inscritos do canal, né? Já tiveram experiências horríveis com esse peixe. Peixe que simplesmente devastou a fauna inteira do aquário. Mas vou explicar. Bom, com isso, fechamos a nossa fauna desse aquário de 100 litros. Está um pouquinho lotado. Tenho que admitir. Até porque dois estão morando aqui temporariamente. Mas logo, logo vai ficar tudo ok, tá? Vocês estão vendo que todos os peixinhos estão tranquilos, ó. Tricogaste nadando perto de Colisa, que está nadando perto do Morunda Morunda, que está perto também do Barbo, Polipteros. Mas o Polipteros a gente não conta porque é um peixe pacífico, né? Ele só vai comer aquilo que comer na boca dele. Como esses peixes aqui são grandes para ele, né? Ele não vai comer, obviamente. Então ele nem vai implicar. Ele não tem atos agressivos, né? Aquela índole má de atacar outros peixes, como alguns outros aqui possuem. Então o que eu faço aqui, pessoal? Eu tenho muitas plantas nesse equário, né? Então, como vocês podem ver, eu tenho uma boa quantidade de plantas. Isso aqui, pessoal, inibe muito a agressividade desses peixes. Se vocês podem reparar, o Polipteros, como ele é bobão, é um peixe assim, bem bobão, ele não ataca ninguém, ele não é agressivo e nem é territorialista. Ele nada para tudo quanto é canto mesmo. Mas geralmente ele fica aqui ou aqui. Dificilmente a gente encontra ele aqui no meio, tá? Então ele gosta de ficar nos cantos do aquário. Principalmente perto da nossa querida samambaia d'água, né? Que por sinal está muito bonita, finalmente está crescendo. Então ele gosta de ficar dentro dessa samambaia e dessa daqui também, tá? É o territóriozinho dele. Morunda Morunda, ele gosta de ficar no meio do aquário, tá? Ele fica em vários cantos, então ele fica embaixo. Durante o dia ele tem ficado bastante lá no fundo do aquário, tá? Ele dificilmente tem nadado, ele sai mais à noite. Principalmente na hora de comer, que eu vou botar comida já já para vocês verem, tá? Então ele fica mais para o meio do aquário. Ele nada por aqui, por baixo também. Às vezes ele sobe, mas dificilmente. Então ele fica mais pelo meio. Eu tenho o meu carduminho aqui de barbos neons, que estão muito bonitos, por sinal. Eles gostam de ficar aqui no meio. Eles sobem, eles ficam nadando aqui em volta do aquário todinho. Dificilmente eles ficam aqui. Por que eles dificilmente ficam aqui? Porque eu tenho um canal de paraíso bem ali, ó. Poucos peixes, eles vão para aquele canto de lá, tá? Somente os peixes maiores mesmo, que sabem se defender. Como é o caso da Tricogaster, o Morunda Morunda. O Polipteros, o pessoal ignora completamente a existência dele, tá? É um bobão. A Colisa, ela costuma ficar junto com os barbos. Vai entender, né? Achei um comportamento bem bacana, mas achei interessante porque ela meio que adotou os barbos para serem parte do grupinho dela. Então viram ali que os barbos foram atrás dela buscar ela? Então, eles só foram ali por causa da Colisa, tá? Eles foram buscá-la. Então é um comportamento bem bacana e ninguém ataca ninguém nessa história aqui. De repente, até pela semelhança, né? Os barbos, eles têm praticamente a mesma cor dela e o tamanho também. Então eles meio que se associaram um ao outro como parte do grupo. A Tricogaster é um peixe que não faz questão de ficar em grupo. Ela é mais na dela. Pelo menos essa minha azul aqui é bem tranquila. Até porque ela já está ficando mais envelhecida. Ela já está até com as escamas um pouquinho já gastas com o tempo, né? Então ela fica na dela, não implica com ninguém. Ela só quer comer e ficar de boa dentro do aparinho dela, tá? O Papa Texas deu uma subida, é normal. Ele gosta de ficar muito por dentro das plantas também. Mas geralmente ele também fica aqui no meio do aquário, tá? Então, assim pessoal. Tudo é questão de planejamento, tá? Vocês precisam ter um aquário com muita planta. Aquele aqui, tá vendo? Ele gosta de ficar pelo meio do aquário. Ele fica aqui embaixo, ele fica no meio. Ele fica às vezes aqui em cima também. Mas geralmente ele fica no meio do aquário e mais pra baixo, tá? Ele gosta muito de plantas também. Então assim, vocês precisam se planejar muito bem antes de ter peixes desse porte todos juntos, tá? Porque são peixes aí ditos como brigões. Menos os barbos e o polipteros, né? Agora, o Papa Texas é um peixe aí um pouco instável também. Pra quem tem esse tipo de ciclídeo aqui, sabe muito bem do que eu estou falando. Principalmente quando ele cresce. Aqui ainda está pequeno, mas mesmo assim, quando ele chegou dentro desse aquário, ele quis se impor pra cima dos outros peixes, tá? O que o Morunda Morunda fez? Botou ele no lugar dele. Hoje em dia, ninguém implica com ninguém. Nem o Morunda Morunda implica com o Papa Texas e nem o Papa Texas implica com os outros peixes, tá? Então, esse cara aqui, do qual eu gosto pra caramba, ele se impôs pra cima do Papa Texas e falou assim, não é bem assim não, cara. Você chegou hoje, você não tem moral nenhuma, então, botou o cara no lugar dele, mas sem violência. Foi só aquelas investidas assim, bem de leve, só pra botar ele no lugar dele, só pra ele ficar esperto, tá? Agora eu vou contar uma história bem interessante pra vocês com relação a esse aquário. Pra muitos que já sabem que esse aquário deu problema nas plantas, porque antes eu não usava esses refletores, eu utilizava uma luminária bem fraquinha, então as plantas não foram pra frente. Então, eu removi todas as plantas de dentro desse aquário, salvei pouquíssimas, algumas Sunset, né? Nesse caso aqui eu consegui salvar, elas eram bem pequenininhas, tirei mudinhas, já estão enormes, tô com o CO2 caseiro ligado, fertilizando, com a base flora, né, que é o nosso parceiro, e agora, dois refletores, então tá top demais. As plantas estão indo muito bem, graças a Deus, finalmente. Então, o que aconteceu aqui? Removi tudo, refiz o layout do aquário, coloquei Dragonstone, coloquei um tronco aqui atrás, já subiu, né, por causa das plantas. Tem outra Dragonstone aqui atrás também. Então, refiz tudo, tá? Mas aí, o que aconteceu? Eu tinha poucas plantas, eu só tinha colocado algumas rabos de raposa aqui atrás, que já estão todas ruídas, né, com esses carinhas aqui, esses safados aqui, chamado Bar dos Neões. Depois eu vou até trocar essa planta, que eles simplesmente cismaram com essa planta, e ficam atacando elas de vez em quando, tá? Mas aí, eu só tinha essas plantas, eu tinha umas demais mudinhas, bem pequenininhas de Sunset aqui na frente, essas samambaias também eram bem pequenas, eram mudinhas. Então, tudo isso aqui na frente, estava vazio, tá? Então, preste atenção. O que aconteceu? O meu peixe paraíso macho, ele ficou agressivo, porque não tinha plantas, não tinha uma área de fuga para outros peixes. Então, o que que aconteceu? A minha tricogastra azul entrou nesse território dele, que ele já marcou desde o início, esse canto aqui é dele, tá? Ninguém mexe. Então, ela entrou nesse canto dele, e ele, ó, bateu nela, bateu forte. Tanto é que ela foi para o aquário hospital, ela ficou com uma ferida bem chata, né? Então, ela ficou mais ou menos cinco, seis dias dentro do aquário hospital, fiquei tratando ela lá com azul de metileno, um pouquinho de sal grosso também, tá? Graças a Deus, não foi nada grave assim, e ela já se recuperou muito bem, graças a Deus. Só está com algumas cicatrizes, mas faz parte, logo, logo, ela vai cicatrizar de vez, tá? Assim que as plantas começaram a crescer, o que que aconteceu? A agressividade do nosso peixe paraíso cessou. Tá bom. Simplesmente ele fica na dele, ali. Às vezes, ele vem até aqui, aí volta, mas na maioria do tempo, ele está lá no fundo. A fêmea está com ele agora, porque provavelmente eles estão em período de acasalamento, tá? Ele já fez dancinha para ela, ela já caiu já na lábia dele, e ela está ali com ele agora. Mas, no geral, ela gosta de ficar nadando por todo o aquário. Ela é bem bobinha, essa fêmea aqui, albina, tá? Então, ela fica pelo aquário todo, ela nada, tranquilinha, ninguém mexe com ela, ela não mexe com ninguém. Agora, ela está ali agora por causa do macho mesmo, que já chamou ela para aquele cantinho. Então, assim, pessoal, para vocês diminuírem a agressividade dos seus peixes, de uma forma geral, coloquem plantas, muitas plantas, tá? Ah, amigo, também tem o método de superlotação do aquário. É só você tacar peixe aqui dentro, que logo, logo, os peixes vão ficar tranquilos. Olha, eu não gosto muito de superlotação. Não tem nada contra quem faça, tá? Desde que vocês tenham uma boa filtragem para dar conta dessa superlotação e evitar amônia, né? Água suja, né? Chega de matéria orgânica aqui, o filtro não dá conta. Eu, pessoalmente, não gosto. Está um pouco lotado de peixe aqui, porque dois estão aqui temporariamente até o aquário de 200 litros ficar concluído, tá? Mas é pouco tempo. Não é tempo suficiente para o polipteros ficar enorme e o papatexas também ficar grandão, né? Então, é pouco tempo. Então, assim, eu, pessoalmente, não gosto de fazer superlotação em aquário para diminuir a agressividade. Por que eu não gosto disso? Primeiro que eu acredito que isso causa um estresse no animal, né? O animal fica se esbarrando o tempo todo com outros peixes que ele não está afim de ter contato, né? E um detalhe também, o peixe acaba perdendo o comportamento natural dele. Então, assim, eu acho muito mais legal você ver o comportamento natural do peixe paraíso, que é ser territorialista. Ele fica lá no canto dele, tá? Às vezes, ele deixa alguns peixes entrar, como cada tricogastra. Mas se eu estivesse com poucas plantas aqui, ele já teria batido nela, tá? Então, a planta ajuda muito nessa função de diminuir a agressividade. Tem área de fuga ali também. Então, tenham bastante área de fuga, entendeu? Se algum peixe estivesse sendo oprimido, ele vai procurar algum campo seguro para se esconder, tá? E aqui tem muitos. Tem tronco ali embaixo, tem rochas aqui para trás também, tem essa samambaia d'água enorme, peixe se intocar e ficar ali dentro escondido até tudo se apaziguar. Então, eu tenho opções de fuga ali dentro dos meus peixes caso o pau comece a comer. Agora, se eu tivesse tudo aberto aqui, pessoal, aí a pancadaria ia comer solta o tempo todo, tá? Eu não sei aí o que que ia acontecer se tudo tivesse aberto, mas na época que tinham poucas plantas, o meu peixe paraíso estava bem agressivo, tá? O Papa Texas também ficou um pouco agressivo no início, mas o Morunda Morunda botou ele no lugar dele e ficou por isso mesmo, tá? Então, assim, pessoal, tenham muitas plantas, esse é o segredo. É claro que tem peixes aí que arrancam plantas do aquário, comem plantas. Então, existem outros métodos para vocês estarem realizando esse tipo de situação, tá? Por exemplo, colocando rochas, mais raízes, troncos, evitando, assim, que os peixes tenham o máximo possível de contatos, tá? Isso também se aplica a peixes betas-fêmeas, tá? Eu não recomendo colocar um aquário comunitário de betas-fêmeas num local totalmente aberto, onde elas vão ter contato uma com a outra o tempo todo. Betas, em alguns casos, elas têm uma alfa no grupo e essa alfa, ela vai partir para cima das outras betas. E vai ter uma outra beta que vai querer ser a alfa do grupo. Então, vão entrar em conflito ali dentro, tá? Então, as plantas vão ajudar muito a diminuir esse contato entre elas, tá bom? Aqui é o mesmo caso. Eu não conto com os barbos e nem conto com o polipteros, pois são peixes bem tranquilos, né? Agora, os outros peixes, como a colisa, a tricogáster, o paraíso, o papatexas, morunda-morunda, eles são um pouquinho mais explosivos. Então, as minhas plantas têm me ajudado muito nessa função. E a cada momento que as minhas plantas crescem dentro desse aquário, que é o tempo todo, mais calmos os peixes ficam e eles nadam, ó, com tranquilidade, um perto do outro. Às vezes, obviamente, rola um pequeno estresse entre eles, né? Rola, às vezes, um chega pra lá, ele é uma cabeçada, uma perseguiçãozinha bem boba, só um avançozinho, o outro se esconde, passa dois, cinco minutos e ele já sai da toquinha dele, como se nada tivesse acontecido e o outro peixe que atacou já não tem mais interesse, tá? Isso é normal. Isso faz parte do comportamento natural desses peixes aqui em específico, beleza? Outra coisa também, pessoal, que ajuda muito a diminuir o estresse, a agressividade, é seguir os parâmetros, só isso. Eu não vou colocar um peixe aqui que não segue os parâmetros corretos. Por quê? Ele vai debilitar e o que vai acontecer? Quem está à vontade, quem está na zona de conforto, vai vir um peixe debilitado e vai sapecar esse peixe debilitado. Então, evitem fazer isso, tá? Não peguem um peixe aqui, por exemplo, aqui a água está levemente ácida, está 7.2, até por causa do papatexas e o moruda-moruda. Eu precisei aumentar um pouquinho o pH para poder deixá-los confortáveis, porque eles são um pouquinho de água mais alcalina. Então, assim, os outros peixes pegam tanto o ácido quanto o alcalino, mas eu botei no alcalino por causa desses dois. Se eu deixasse essa água aqui no ácido, por exemplo, 6.2, 6.4, bem ácido, né? O que ia acontecer com eles? Eles iam ficar debilitados. Isso abriria portas para o peixe paraíso, para a tricogaster, para esse tipo de peixe começar a investir contra o morunda-morunda e o papatexas, que iriam levar a pior, pois já estariam debilitados, provavelmente, né? Com alguns dias dentro desse aquário com parâmetros errados, estariam debilitados e apanhariam, tá? Então, eles iriam ser oprimidos o tempo todo até adoecerem, né? Porque, para quem não sabe, peixe estressado adoece. E isso acaba fazendo com que eles partam para outro mundo. E assim, esses peixes iriam dominar o território todo e iriam ficar agressivos. Então, sigam os parâmetros também, que é extremamente importante. Vocês podem montar o comunitário de vários tipos de peixes, tá? Peixes americanos, peixes africanos, peixes asiáticos, como é o caso aqui, né? Tem de tudo um pouco aqui. E todos eles estão bem. Estou aqui falando com vocês o maior tempão e todos eles estão aqui, ó. Você não vê eles brigando. Estão tranquilos. Um fica por aqui, nadando, ou está lá no cantinho, ou está lá no terreninho dele. Entendeu? E assim, a vida segue aqui dentro na mais harmonia possível. Eu tenho um exemplo desse aquário aqui, que é um aquário mais temperamental que seria, né? Os outros aqui são bem tranquilos. Não teriam tantos problemas porque é molinésia, gupe, né? Aqui embaixo os taníquitos também. Então é bem tranquilo. Agora, esse aqui é um comunitário com peixes bem diferentões, né? E vocês podem montar um aquário como esse, tá? Não precisam ficar seguindo somente peixe asiático, peixes americanos, peixes africanos. Não precisa, tá? É claro que a minha ideia desse aquário aqui é só manter fauna asiática. Esses dois estão aqui temporariamente como eu já expliquei para vocês. Mas vocês podem misturar seguindo todos os parâmetros, tá? Vocês não podem pegar um peixe de água alcalina e jogar numa água ácida com peixe de água ácida, tá? Vai dar problema para esse peixe de água alcalina. Ele vai acabar defiando, vai ser um alvo fácil, ainda mais se tiver peixes agressivos ali dentro, eles vão meter a porrada neles, tá? Então, basicamente, é isso, tá? É seguir os parâmetros corretos da água, evitar qualquer tipo de amônia também dentro do aquário, né? Matéria orgânica que vá debilitar esses peixes e o mais debilitado vai sofrer as consequências, tá? Porque assim, pessoal, temos que jogar limpo aqui. Peixe é um animal covarde, tá? Eles não são, assim, peixes carinhosos, não é um cachorro que vem até você para brincar. É claro que tem uns pet fish aqui. O morunda-morunda é um pet fish. Ele interage comigo. O polipteros também está começando a interagir comigo. A paraíso fêmea, ela interage com a minha esposa. Ela gosta muito de ouvir a voz da minha esposa. Mas assim, o peixe é um animal bem covarde, tá? Se ele vier um peixe debilitado, ele vai bater. Então ele vai tirar proveito disso. Então não confundam peixe com cachorro, com gato, com passarinho. Eles têm um comportamento totalmente diferente, tá? É claro que eles interagem com a gente, faz parte. E o que é muito maneiro, né? A gente vê a interação com o peixinho e o ser humano. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é o comportamento deles quando eu coloco a comida, que é bem legal. Vou pegar a comidinha que está na hora também. O polipetério já está aqui, já esperando. Foi. Ficou doidinho, estão vendo? Eles não brigam pela comida, tá? Olha o paraíso macho aqui. Esse aqui eu diria que é o mais instável dentro desse aquário, tá? Mas ele está tranquilo agora. O problema dele foi mesmo as plantas no início que estavam bem escassas aqui dentro desse aquário. Agora ele está tranquilão. Então, ó, eu boto bastante comida, tá? São peixes bem comilões mesmo. Eles devoram tudo. Logo, logo, esse aquário aqui vai estar vazinho, não vai ter mais nenhuma comida, tá? Esses peixes comem muito, principalmente os barcos. Eles ficam boidinhos. Eu estou jogando uma comida de flocos da Maramá, tá? É uma marca que não está me patroçando, mas eu gosto muito dessa marca. Então, vou deixar aí na tela para vocês verem a ração de flocos dessa marca aí. É uma ração grandona, tá? Eu só recomendo para quem tem muito peixe em casa, como é o meu caso, porque vem muito flocos. Então, se vocês comprarem para um aquário só com tetrinhas, por exemplo, vai acabar estragando a comida, porque é muita coisa. Eu não me lembro agora quantas gramas tem, mas é um pacotão grande e bem cheio de flocos. Então, eu comprei porque não é a alimentação principal deles, mas é um complementar, né? Porque eu tenho muito peixe aqui em casa. Então, aqui, já está acabando, já estão comendo tudo. Eles devoram tudo, pessoal, eles comem tudo aqui. O que eu jogar, eles comem. São os mais comilões daqui de casa. E a briga não ocorre, tá vendo? Cada um no seu quadrado, comendo, morunda, morunda quietinho aqui. ele está quietinho assim, pessoal, porque provavelmente ele deve ter comido algum caramujo, tá? Esse peixe aqui é mó comédia, porque ele come qualquer tipo de coisa em excesso, porque ele tem uma boca enorme e não tem dente. Então, tudo que ele engole, ele não mastiga, vai inteiro para dentro do estômago dele. Então, ele acaba ficando pesado, ele fica meio assim, estático, sabe? Tipo, não está como se estivesse totalmente cheio, então provavelmente ele catou algum caramujo, trombeta que tem dentro desse aquário e engoliu inteiro, né? Ele faz muito disso. Por isso até que geralmente eu sirvo rações macias para esses peixes aqui. Eu sirvo patês, ração em flocos, eu evito colocar aquelas rações muito duras, principalmente por causa dele. Eu nem jogo ração de fundo, né? Porque geralmente ração de fundo é para peixes como cascudo, coridós, que eles ficam ruendo a comida, né? Mas eu não jogo porque ele engole inteira. Uma vez ele engoliu, eu fiquei até preocupado, ele engoliu um tablete enorme de ração e ele ficou estático, como ele estava aqui agora. Esse peixe é mó comédia por causa disso, porque ele engole a comida, quando ele vê que está muito pesado ele fica estático, tipo, eu estou muito pesado, eu não consigo mais nadar. Mas logo, logo ele volta a nadar, vai fazer parte do comportamento da espécie, pois eles não têm dentes para mastigar, então o que ele pega ele engole. Então, até evita, caso vocês tenham esse peixe, colocar com tetras muito pequenininhos, como por exemplo os neões. Ele vai engolir isso com facilidade, tá? Taníquice também cair na água ele vai engolir na hora. Então é um peixe aí bem interessante, só evitem colocar com peixes pequenos porque ele vai acabar com todos, tá? Então, cabe peixes aí consideravelmente grandes até para ele. Ele vai engolir. Já viram cobra engolindo animais? Então, ela abre aquela bocona, é igual ao caso dele, ele abre aquela boca enorme dele, então vai em direto, vai em vivo mesmo, tá? Então, tome cuidado. Então, pessoal, basicamente é isso, para o vídeo não ficar muito longo, foi basicamente o que eu falei para vocês, coloquem muitas plantas, caso vocês queiram ter um aquário como esse aqui, tá? que está todo misturado, está todo misturado, porém os parâmetros estão corretos, tá? Todos esses peixes vivem bem em 7.2 no pH, tá? Dureza, está mole a água, tá? É uma dureza também tranquila para todos esses peixes aqui, a temperatura também está tranquila, está até um pouco acima, né, da temperatura, porque aqui no Rio de Janeiro está muito quente, muito quente mesmo, quando eu vou dormir eu boto um ventilador próximo a esse aquário aqui, porque senão a água fica muito quente, tá, pessoal? E como os barbos eles gostam de uma água mais fresquinha, eles sentem muito. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, bem tranquilo, bem básico, só para vocês terem uma ideia de como misturar faunas sem tipo de conflitos, né, porque é muito diferente de vocês misturarem tetras aqui, tetras geralmente são tranquilos, vocês podem colocar tetraneon, mato grosso, tetrafoguinho, limão, podem botar todos esses tetras juntos, que dificilmente eles vão brigar até em aquário aberto, tá? Agora, esses caras aqui um pouco maiores, né, peixe de porte maior, geralmente são um pouco mais temperamentais com relação a misturas, né? Então, a planta é a chave do sucesso para esse tipo de aquário, tá? Planta, parâmetro também correto, como eu já citei para vocês, peixe adoeceu, o peixe ficou um pouco debilitado, tira, tira porque ele vai apanhar, tá? Peixe é covarde, lembre-se, sempre diz, nós amamos os peixes, mas eles são covardes, tá? Então, levem isso em consideração, beleza? Então, se gostaram do vídeo, comentem aqui embaixo, deixem o like de vocês, que ajuda demais o crescimento do canal, tá bom? E comentem aqui embaixo o que vocês acharam, vocês possuem também uma fauna como essa daqui misturada, né? Não exatamente asiático com africano, enfim, alguma fauna bem diferentona, né? Como esse caso aqui. E se eles vivem bem, ou se brigam, né? Comentem aqui embaixo para a gente trocar uma ideia, tentar trocar alguma experiência e tentar ajudar um ou outro. Valeu, pessoal? Então, um forte abraço a todos e até a próxima!